Oi gente, hoje a gente vai assistir o episódio 8 da primeira temporada de 9-1-1 Long Star E esse episódio 8 é o episódio Monster Inside E a gente vai assistir, bom eu já assisti o episódio Eu tenho essa mania, gente, eu tô tão ansiosa em assistir o episódio Que eu assisto o episódio e depois eu lembro que eu tenho que fazer a abertura do vídeo Aí fica complicado pra gente Mas vamos assistir esse vídeo Vamos assistir o react aí do episódio Porque o episódio tá muito bom O episódio tá muito legal Então se inscreve no canal, curte o vídeo Me siga nas redes sociais, sou o Deus Patrick Rocha PR E só lembrando, meu povo, que tem vários vídeos aqui De toda temporada Vai ter vídeo de react aqui todo sábado, ok gente? Então fica ligado aí que todo sábado Tá tendo vídeo de análise e react Da série Esse aí, assiste aí Amigo pra mulher é diferente Ai meu Deus Não mexe com a criança Pela criança eu dou a vida Cruzes Ih, morreu Misericórdia Como é que isso aconteceu, gente? Ai, que horror Não gravar isso Jamais Ai meu Deus Que agonia Ai, a noite do karaokê Ah, e essa é a irmã dele? Dela? Eu não Minha irmã, minha irmã Você é péssima cantora Não invista nisso Vai morrer de fome Vai cantar, mulher Meu Carlos lindo Acharam o corpo naquela caminhonete? A pulseira, quer ver? A pulseira Sabia, minha filha Eu sei ler episódios Tá diminuindo? Tadinhos Mas eu entendo Talvez tem gente Que não tem condição De cuidar Ai meu Deus Ele adotou um cachorro Que isso, TK? Que que aconteceu? Ai, que casa bonita Eu tô achando esse filme Muito estranho Ai meu Deus Norman Bates Entra no negócio, gente Ninguém tá querendo perder a cabeça Ai, vai Meu Deus Ai gente Normal Bates Ai, tô socada E tá com problema E tá com problema Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus É virou uma dessas pessoas? Eu quero confirmação DNA Isso Ai, era irmã dela mesmo A cabeça dela sem pentear Tá mais Bem cuidado Que o meu Penteado Todo dia Eu também acharia estranho Eu também acharia estranho Você não sabe Você não sabe se você poderia ter salvado ela Meu Deus Ai meu Deus Tá aparecendo Eu gosto Eu gosto do novato Ele é fofinho E foi atrás Antes Antes do meu T.K.A. Ai meu Deus Que fofinha Ai foi bonitinho Foi bonitinho Uma coisa que eu gosto nessa série É que são várias chamadas em um episódio só E não são só uma chamada No episódio O que a senhora vai fazer? A faca é muito grande Misericórdia Ela vai fazer e ver se a minha porta tá trancada Gente, eu sou paranoico Não posso ficar vendo essas coisas não Pra que que fica com Celular desligado, amigo? Tá fugindo da polícia? Eu falei que ela era familiar Eu lembrei quem é ela Na verdade, mentira Eu pesquisei na internet Eu não lembrei Eu poderia ter lembrado Mas não, não lembrei Ela é a... É Sierra? Uma da McLean, gente Ela é a irmã da China Eu sabia que a cara dela não me era estranha Gente, eu amo a música dela e das irmãs dela Do Rise Real Rise Do documentário do macaco, gente Eu sabia que eu tava te lembrando, caramba Até que eu tava... Sua cara não me era estranha Vamos assistir o episódio Ai meu Deus Fala a merda do interesse, carai Ai meu homem My man This is my man Ai meu Deus Ele tá sozinho Ah não, tá não Ai que medo Que eu fiquei aqui agora, Carlos Não me mata do coração Ai meu Deus Ai meu Deus Ele que invadiu a casa Pesado isso, gente Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que pesado Esse levará a esposa dele Fala que levou Pra acalmar Ai levou Tantinho Ele vai ser preso Ele vai ser preso ainda, gente Não foi só uma coisa assim Meu Deus O homem deu um ataque cardíaco Muita pressão pro coração idoso Meu Deus Ele vai ficar traumatizado Você já chamou os paramédicos Pra que que vai chamar os bombeiros também? Meu Deus Meu Deus Esse TK Não Come back to us Carlos Ai meu Deus Puta que pariu E o pior que eu tô com um alvo na camisa Que acontecem as coisas dessas no episódio Eu não vou falar um bom marido Porque a gente divorciou o que? Cinco vezes? Tadinho Eu vou chorar You go girl Sing girl Oh meu Carlos Meus bebês Ai eu sou toda arrepiada Ai tá igual a Pepita Olha Pior que era que eu venho que pagar Uma chamada dessa ambulância Que não é de graça lá no Estados Unidos Não É a Iris, não é? É a Iris! É a Iris! Não é? Eu falei, eu falei, eu falei Num outro episódio Caralho Ninguém me escuta Eu falei que era a Iris Talvez nem é Eu tô aqui fazendo esse escândalo todo A mulher tá muito susto Com a cara estranha ali Mas eu acho que é Eu acho que é a Iris Gente, vocês viram aí, né? Vocês viram o que aconteceu nesse episódio Eu tô em dúvida aqui Aquela mulher do finalzinho É a Iris? É a irmã dela? Porque vocês lembram que no último episódio Eu falei Vai olhar a mulher, gente Que pode ser a sua irmã E nesse episódio Mostrou o que? Acredito em eu ser a Iris A gente viu que ela tem problemas mentais, né? Ela tem problemas Psicológicos E por isso Ela deve ter entrado ali E virado Moradora de rua Mas Eu fiquei em dúvida Porque lá no DNA do Car e tal Deu a entender De que foi achado A Iris ali, sabe? Que acharam os esqueletos lá também, né? Então Deu a entender De que foi achado a Iris ali Então Achou ela ou não achou, gente? Aquela mulher do final Toda suja ali Né? No cantinho do sem teto É a Iris ou não é? Eu fiquei em dúvida Agora a respeito do TK Brasil Como assim? Eu não tava esperando Sinceramente Eu não tava esperando O TK tomar aquele tiro Tá? Eu não estava esperando isso Acontecer Tá, gente? Eu não estava esperando Era, ó Então Quando aconteceu Mexeu com o meu coração Tá? Magou Bagunçou aqui dentro Tá bom? Porque Eu sabia, gente Que eu ia sofrer Por causa de TK e Carlos Mas não desse jeito, cara Não assim Eu quero tanto Que o Carlos e TK Dê certo Porque, cara Que casal bonito Que casal é esse? Puta que pariu A beleza ali Gente Tô gostando Eu quero ver Tomara que o TK não morra Né? Esperamos isso Que o TK sobreviva Que o TK Toma vergonha na cara E assuma esse relacionamento Com o Carlos Que eu tô chupando horrores Então, meu Brasil Até o momento É isso, Texas Tá? E... É isso aí Até o próximo episódio Semana que vem Todo sábado Tá saindo episódios aí De react De 911 on Star Não se esqueça Salve que vem Meio dia Tem mais vídeos Ok, Brasil? Então é isso aí, Brasil Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigado por assistir o vídeo Beijão Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente